E Maria do Carmo Alves reassumiu hoje a Secretaria da Família e da Assistência Social de Aracaju. Ela havia deixado o cargo no último dia 6 para reassumir a vaga no Senado e participar da sessão de admissibilidade do processo de impeachment. Maria do Carmo Alves votou a favor do afastamento de Dilma Rousseff. Em seu lugar no Senado, assumiu o suplente Ricardo Franco.